o salve galera beleza tudo bem com vocês Marcela Pontes aqui mano trazendo novidades do mundo do free fire né como eu falei no sábado aí ia estrear o modo caçada noturna e olha só olha só mano desconto sorte royale caraca mano o motoqueiro do ouro royale por 200 ouro mano o ticket diamante que era 80 para girar agora é 50 né e também é aliás aqui é 10 giros por 200 tá 200 ouro é 80 que era o ticket para o a girada lá do do diamante royale agora é 50 tá e o arma royale que era 50 agora é 30 tá até 50% de desconto só hoje tá esse aqui é o que tá valendo hoje mano vamos lá tempestade de areia passe e super oferta volta às aulas manda essa mochilinha cara eu tô quase tentando pegar ela mano que eu achei ela muito bonitinha tá tá com super desconto de até 60% também tá é a roupa essa roupa aqui cara eu acho bacana ela mas o problema é que ela não esconde colete mano então ele querendo você comprar uma roupa dessa se ela não vai esconder colete não é mesmo comenta aí o que que você acha e aqui mano caçada noturna tá de volta tá e no próximo fim de semana a garena tá fazendo assim agora mano todo durante a semana você vai fazer a votação você vai lá na fanpage né do Facebook lá da do Free Fire Brasil e você vai votar qual que você quer você vai lá e clica no botãozinho curtir segura ele e escolhe a emoção que você quer tá risadinha vai ser o modo redenção like só o curtir normal vai ser tirando e pipocando é o de assustado ali né abismado assustado vai ser salto explosivo e o coraçãozinho é o modo completamente carregado que é o da CG15 tá então você vai escolher isso aqui lá na página nessa semana que passou o escolhido foi o modo caçada noturna tá escrito aqui aberto somente hoje e amanhã no caso sábado e domingo esse vídeo tô gravando agora meia-noite 20 tá talvez quando você assistir esse vídeo amanhã hoje cedo ou amanhã cedo não sei como é que eu vou me pronunciar aqui talvez já esteja valendo então é só você entrar lá e se você tiver assistindo agora de madrugada também já tá valendo tá já tá aberto lá e a gente vai fazer uma partida disso aí tá lembrando não sou pro play tá então já não espera aí jogadas top não beleza vamos lá vou trocar aqui minha roupinha aqui rapidão vou colocar uma roupa para combinar né com o modo caçada noturna deixa eu pôr aqui o cabelito de fogo eu acho que essa aqui tá bacana mano mas só que eu vou todo preto velho porque como é modo caçada noturna vou tentar ficar o máximo escondido possível matando geral de AWM apesar de que muitos caras velho que jogam esse modo eles olha mano ficou legal essa combinação eles usam muito soco cara é sacanagem mano para usar soco o modo é de AWM os caras ficam usando soco cara devia ser a garena devia colocar assim na hora que o cara desse um soco automaticamente na mesma hora ele levava um kick deu saia do jogo mano porque é sacanagem aqui ó modo caçada noturna tá ó abri hoje é três oito à meia-noite e vai até o dia quatro do oito à meia-noite beleza então a gente vai fazer uma fazer uma partida deixa eu ver que eu vou chamar aqui meu filho que pra gente jogar junto deixa eu ver se ele tá aqui ó chamar um do que é o Cauã Edward tá ele tem um canal aqui no YouTube se você quiser passar lá e dessa força aí tá beleza vamos escolher aqui tá de caçada noturno squad da nossa é do mesmo mano então vamos escolher aqui ele tá aqui o Al Capone vamos lá então vamos nós aí beleza estamos com a mesma roupa vai dar show acho que é show de bola vamos lá então vamos tentar ver aqui o que que a gente consegue fazer galera lembrando não sou pro play tá é muita gente pede a medicina para jogar contigo e tal galera eu quase não jogo jogo bem pouco tá o canal aqui é mais voltado para trazer notícias tem o meu canal secundário que o link daí na descrição também lá sim eu posso fazer uma gameplay uma jogada bacana que eu achei inclusive eu tô juntando todas as minhas mitagens que eu tô fazendo aqui durante as partidas eu vou tentar fazer um vídeo bem bacana aí eu acho que esse final de semana vou tentar trazer aqui para o canal ou para o meu canal secundário que eu coloco as partidas mais bacana ficou legal aí mano vamos lá e o que que você achou galera desse modo e no próximo qual que você acha que vem você vai lá na página vou deixar o link também da página da fanpage aí para você ir lá vamos lá beleza vamos fazer aqui a dancinha aqui ó ó tá 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 hahaha festival da dança bora nessa vamos cair lá e vamos ver se a gente consegue fazer uma uma mitagemzinha de wms bora lá vamos lembrando galera para quem não conhece o modo caçada noturna mapa reduzido somente 20 pessoas no mapa tá é é um modo muito bom para cumprir missão quando você tá fazendo qualquer missão porque você morre rapidinho né ou acaba rapidamente a partida vamos cair pra cá ó vamos cair aqui perto de hangar beleza vamos cair pra lá eu já vi um carinha descendo lá em vamos ver o que a gente faz vamos a gente vai tentar pegar a primeira arma que a gente encontrar e vamos ver se a gente consegue matar alguém né vamos ver se eu consigo matar alguém eu vou cair dentro da casa porque eu vou ver se tem a primeira arma né ixi enderrei a entrada da casa nesse modo bicho é fundamental que você ache primeiro a arma e um colete mano achei colete dois cara só muito aqui nessa casa ah não trolou hein eita nós acerta a porta aí achei munição mas a arma que é bom né capitibiriba poxa é já que eu levo um tirão aqui já era não dá nem tempo nem nem de tocar na wm quer ver ó achei subi aqui achando que aqui ia ter achei mochila mochila eu já tenho pô ó já levei um dano ah não velho aí de que que adianta você cair um pouco afastado pra você se ó a zona já diminuindo ah não ela só marcou né aí tá eu e o alcapone aqui ó sem arma nenhuma a gente caiu pra caixão que ia ter achar pelo menos uma arma qualquer aqui nem sinal de arma ah velho trolou hein galera o modo já só tem uma arma e a lenda esconde as armas por aí cadê a arma só colete dois e mochila tem um aí pega aí vem pega pega e bora não não cadê eu vou ter que achar uma pô meu Deus do céu credo velho comenta aí se na hora que você for jogar também está desse jeito velho cadê as armas ó vocês viram tanto de lugar que eu já andei velho não passou ninguém por aqui ainda olha aí simplesmente não tem arma em vez de ser caçada noturna com a wm ia ser caçada noturna no soco porque foi só eu falar velho que os caras usavam muito soco tem razão não acha arma olha aí ó kit cadê a arma mais kit ó mochila caraca velho ah não manuco 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 olha kit kit mochila velho o modo da wm é de mais kit mochila e colete tu é louco zé ó mais kit mano é sobrevivência mesmo ô louco velho ah trolou e ó a habilidade que eu tô eu tava jogando agora em ranqueada tava com a habilidade da misha velho porque aí a misha você você pega um carro e eu tava fazendo a missão lá do passe de elite pra você pegar o carro e matar né você tem que matar 12 é velho não tem a wm pra mim ó o carinha lá na frente tem um cara ali na frente ó não do outro lado tá toda a direita aí ele tá subindo o morro não não é pra onde eu tô vindo não moço é lá do outro lado mas deixa vem mais mochila moita mochila e moita tome munição menino do céu eu vou passar a partida todinha sem pegar uma wm que que é isso cara tu que atirou evita dar tiro desperdiçado porque senão os caras vão marcar onde você tá e vão acabar me acertando aqui só dar tiro se tiver o escopo certinho menino do céu mais outra casa que eu passo e não vejo a arma aleluia achei uma aí eu acho uma arma e o cara me dá um hs quer ver lembrando que no modo caçada noturno você não pode vacilar muito tempo parado num lugar só não hein bora pegar logo o safe lá porque deixar pra correr fugindo do safe é moço lá o que que eu falei consegui dar um tiro pelo menos com a wm mano é isso aí galera comenta aí diz aí como é que vocês estão jogando se vocês estão conseguindo jogar se vocês estão achando as armas facilmente porque mano do céu o que que foi isso mas comenta aí você gosta do estilo do tipo aqui a wm ou não e e aquele drop e o lance de pegar o cubo aqui no final da partida vocês tem conseguido alguém já conseguiu comenta aí se você conseguiu também porque até agora desde quando lançou aquele esse evento aí que você dropa o cubo depois da partida mano não achei nenhum achei fragmentos de todos os meus personagens menos o cubo o cubo não apareceu tá esse evento aqui eu acho que nem tem mais ele aqui né que é o evento esse aqui ó esse evento aqui galera vai até o dia 4 não achei nenhum cubo mano já fiz buiá já fiz tanta do trem olha só como é que tá meu histórico aqui que eu tava jogando e não achei cubo nenhum aqui é meu histórico ó segundo lugar quinto lugar décimo primeiro sétimo terceiro ranqueado aqui ó 17 16 13 não achei cubo nenhum fora os buiá que eu tinha feito antes não achei comenta aí o que que você achou e se você já achou se você não achou beleza eu sou Marcelo Aponte vou ficando por aqui e até a próxima fiquem todos com Deus fui deixa eu fazer um emotizinho aqui é deixa eu ver como eu vou fazer ahn esse aqui então fui adeus sei lá tchau galera falou fiquem todos com Deus de novo fui tchau tchau